Olá, empresários! Tudo bem com vocês? Mais uma vez, eu aqui, Farias Souza, CEO da Board Academy, num novo episódio do podcast Meu Negócio Escalável, onde a gente recebe os mestres, os empresários que estão à frente dos seus negócios, verdadeiramente à frente e no campo de batalha desses negócios, que virão aqui compartilhar conosco as suas experiências, os seus desafios, principalmente. Então, hoje comigo aqui, um grande mestre que tem uma experiência enorme. Mas antes da gente apresentar, então, esse nosso convidado de hoje, eu queria aqui deixar o meu convite para que você possa, então, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para receber as notificações do podcast Meu Negócio Escalável, tá bom? Bom, já fica aqui, então, esse pedido para que você também possa compartilhar esse episódio, que eu tenho certeza vai construir e vai contribuir muito com o teu aprendizado, tá bom? Então, comigo aqui, sem mais delongas, Paulo Umberg. Paulo, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Farias. Obrigado aí pelo convite. Vamos conversar aqui um pouquinho sobre os desafios de empreender e as oportunidades. São muitos, hein, Paulo? São muitos, são muitos. Paulo, você tem uma longa história aí de negócios de muito sucesso. Se a gente pudesse aqui, e já entrando direto de maneira prática aí nos principais desafios do mundo moderno e dos negócios, como é que você vê hoje no mercado brasileiro o empresário, que é um grande herói, né? Se a gente puder destacar assim, em alguns momentos, infelizmente, é mal visto pela sociedade aí por montar seus negócios, desenvolver. Mas o que você poderia aqui, já para a gente abrir esse episódio, deixar aqui, quais são os desafios de hoje desse empresário e como é que a gente pode ajudá-lo? Assim, é um espectro amplo, né? O empresário, ele tem muita dificuldade no dia a dia. Ele acorda e mata, a gente brinca que mata um leão por dia. Ele mata de fato. Mas ele é o motor da economia, né? E eu acho que os governos no mundo, se você olhar as economias todas, você vai nos Estados Unidos, que é uma grande economia, tem muito pequeno e médio empresário, né? E aí você tem os que se destacam, conseguem escalar seus negócios e se tornam grandes empresários. Mas as economias são movidas, os empregos, quem dá emprego de verdade é o pequeno e médio. Porque você vai numa fazenda, hoje no Brasil, você vai numa fazenda super produtiva, etc., a pessoa tem 30 funcionários, 40 funcionários. Você vai numa loja pequenininha aqui num bairro, na cidade, você tem 10 funcionários. Então, assim, é desproporcional o impacto social e econômico que um pequeno e médio empresário tem em relação a um grande. Obviamente que tem montadoras, tem caras que empregam muito, mas o pequeno e o médio é que movem as economias. Então, existe uma preocupação, eu acho que é uma preocupação que deveria ser, e eu vejo mais nesse governo atual, de mover a economia com incentivo, com facilidade para esse pequeno e médio empresário. Porque hoje você tem os seus desafios de montar um negócio, acho que resolveu bastante. Hoje é rápido montar um negócio, não é uma empresa. Montar um pouco mais fácil, né? Um pouco mais fácil, você pode ser um pequeno empreendedor, um microempreendedor. Montar sua empresa, que era um negócio que antigamente demorava dois meses, hoje você monta em dias, às vezes em horas, depende do estado. Agora, depois você tem todos os desafios de contratar, achar pessoas certas, achar um ponto, pensar no modelo de negócio que você está implementando. Se ele é só uma boa ideia ou ele é um negócio eficiente. Que realmente dá para colocar de pé, né? Que dá para colocar de pé, que ele vai funcionar, ele vai ter os desafios dele, mas ele vai te recompensar em função do seu tempo. E aí todos os desafios de gestão, né? Que é você pagar impostos, que impostos você paga, como é que você otimiza isso, como é que você escala, enfim. Todo o programa do empreendedor aí na vida dele. Sim, mas claro, ainda, mesmo com essa facilidade de abrir um CNPJ, e a gente não está falando que um negócio é só um CNPJ, ele envolve, então, ainda uma boa burocracia, né? A gente fala de se é uma loja física bombeiro, que ele tem que ter lá as licenças desse negócio, que ele vai operar, obviamente. A tecnologia que ele vai embarcar no negócio, se é uma tecnologia que ele está desenvolvendo. Tem todo um processo de registro, né? Dos códigos fontes, o registro da marca, que é super importante. Então, assim, como é que a gente pode fazer para ajudar esse empresário, que na maioria das vezes, Paulo, aqui no Brasil, infelizmente, eles empreendem por necessidade, né? A gente sabe que a grande maioria dos empresários no Brasil, infelizmente, agora, no primeiro semestre desse ano, a gente aqui no Brasil bateu recorde de recuperações judiciais, né? Infelizmente, muitas empresas, principalmente do varejo, estão passando por um momento muito delicado, a gente sabe disso. Mas como assim, eu tenho uma ideia, ou eu estou empreendendo por necessidade, quais são aí os primeiros passos que você daria, com uma longa história aí que você tem, de bons negócios bem-sucedidos, você daria para esse empresário, resumindo aqui em quatro passos, ou quatro pilares que você poderia dar para esses empresários que estão nos ouvindo hoje? Acho que tem alguns passos importantes, Farias. Assim, eu acho que o primeiro passo é você montar um plano de negócios. Plano de negócios. É, você tem um plano do que você vai fazer. Pode ser mais sofisticado ou menos sofisticado, a pessoa não precisa ser o Bill Gates para montar um plano de negócio, mas precisa ter um plano, né? E esse plano vai contemplar um pouquinho o seu... É que nem um cinema, vou fazer uma analogia, é que nem você montar um filme. O plano é o teu roteiro. Legal. É o teu roteiro. Como é que vai acontecer no filme? Como é que é o começo do filme, o meio do filme e o fim do filme? Como é que você imagina que seja a história? Legal. Então, esse é o plano de negócio, né? O que você quer montar? Como é que ele vai se desenvolver? Que desafios você imagina que ele tenha no percurso? E aonde você quer chegar com o teu negócio? Tá. Então, pode ser qualquer exemplo, né? Então, vamos pensar um negócio médio de varejo que você comentou. Vou montar uma loja de alguma coisa, de algum produto que eu acho que é bacana. Assim, o que aquela loja tem espaço no mercado? Aquele mercado existe do que eu vou vender? Do produto que eu vou vender? Aonde é o melhor lugar para montar ela? Na rua? No shopping? Aonde? Em que shopping? Em que bairro? Aonde tem o público que compra aquele produto? Ele é caro? Ele é barato? Sim. E aí, toda a evolução do desenvolvimento do negócio, o que você vai precisar? Funcionário? Ter gerente? Quanto você vai pagar para cada um? Se você puder botar tudo isso no papel antes de começar? Antes de... É, porque assim, a gente aqui no Brasil tem uma... Não sei se é uma mania, se eu posso falar assim, de sair fazendo, né, Paulo? Isso. Isso é um grande problema. Isso gera muito erro, né? Isso. Eu acho que assim, é aconselhável que a pessoa faça o desenho antes. Então, de novo, o roteiro do filme. Escreve o roteiro do filme. Se souber fazer um Excel com uma fórmula matemática, alguma coisa que ele possa calcular números. Então, vou ter tantos funcionários, eles vão ganhar tanto. Tem o encargo trabalhista, tem isso, tem aquilo, tem o imposto, quanto vai vender. Quanto eu preciso vender para pagar isso tudo? Quanto eu preciso de capital de giro, porque é uma coisa importante, né? Vou ter que ter estoque. Então, eu tenho que pagar o estoque, não é só a venda, né? Não, não. Então, é um pouquinho de conta. Para ver onde você quer chegar e o que aquela loja vai me dar, né? Sim. Eu quero ter uma loja e eu quero complementar a minha renda. Eu quero ter uma rede de lojas e eu quero ser um empresário do ramo de varejo. Eu quero franquear a minha loja. Pode ser uma alternativa também, né? Depende do que você quer. E aonde é a tua visão, pelo menos que você consegue enxergar, de meta. Eu quero ter 20 lojas, essas 20 lojas vão me dar tanto. Eu vou ganhar tanto, eu vou ter a minha calma e minha paz e meu tempo, né? Eu acho que esse roteiro do filme é o importante para você começar um negócio. Legal. Então, aí você testa um pouco, porque quando você escreve, eu senti muito o hábito de escrever sobre os negócios. Porque todo mundo tem gente que tem ideia, acorda à noite, né? Então, vai lá e escreve. Boa. Escreve. E depois você vai melhorando aquele teu roteiro, né? Então, você vai escrevendo e vai pensando e vai criticando suas ideias. E aí você chega num ponto que você, ou ela está à prova de bala, você fala, ela vai para frente, vou entrar. Ou você mesmo, conversando com A, com B, com você, você vai chegar à conclusão de que talvez não seja uma boa ideia. Tá. Ou pelo menos naquele momento, né, Paulo? E que naquele momento não é boa, mas talvez aquela não seja boa, você vai pensar em outra. Não é que é o fim da linha, mas talvez seja outra, não aquela. Então, você vai, eu testaria mentalmente antes com os números, etc. Isso tudo se chama plano de negócio. Legal. Ele pode ser mais sofisticado ou menos, mas monte seu plano de negócio. Antes de sair fazendo, né? Antes de sair fazendo, monte o plano de negócio que ele pavimenta a sua estrada para o sucesso. Tá. Ele vai ali iluminar, sinalizar e pavimentar, como você falou, para errar menos. Paulo, uma questão, né, mais ou menos 15, 20 anos atrás, a melhor forma de ter ideias de montar negócio era pegar um avião, ir para Nova York, para os grandes centros, ver o que estava funcionando lá e aí modelar essa ideia aqui para o Brasil. Hoje, como você faz, nos negócios que você está envolvido aí, como você faz, junto com o teu time aí, para ter novas ideias, de novos negócios? Como é que você olha o mercado? Eu acho que assim, hoje o mercado está muito disponível online, na palma da sua mão. Sim, fácil, né? Você está ali esperando, você está pesquisando, você está sendo impactado. Tem uma geração toda do mundo da tecnologia, né? Que é como a tecnologia impacta em todas as áreas de negócio. E os jovens de hoje, eles nascem muito conectados, né? Então, eles têm a visão de que a tecnologia tem negócios de bilhões de dólares, né? E que não é para todo mundo, né? Infelizmente. Mas essa tendência a querer inovar na forma de fazer é interessante. Então, você querer fazer aquela coisa que se fazia antes, melhor, ou um hábito novo da população, que você vai endereçar e criar uma solução, né? Seja porque as pessoas não vão ter mais carro, então você vai montar um aplicativo a lá Uber, lá atrás, né? Quando tiveram a ideia do Uber. Ou qualquer outra coisa que agora você pede em casa, não precisa ir no supermercado. Então, assim, as coisas vão mudando, os hábitos vão mudando e as ideias e produtos e empresas vão surgindo para atender a essa necessidade. Eu vejo agora esse momento que a gente está, que é um momento de saída de um período mais difícil, né? De crise, um momento muito criativo. As pessoas, as boas ideias estão saindo agora, né? Uma excelente oportunidade, né? Porque as pessoas se adaptam. Então, na hora que elas se adaptam, criam novas necessidades e novos produtos e etc. Então, eu acho que hoje, assim, as ideias estão muito na mão, né? Elas estão ali, você está estudando. Mas eu acho que hoje a gente sofre de um outro problema, Farias. Eu acho que a gente tem muitas ideias, muitas coisas novas. E o desafio é filtrar. Sim. Saber o que faz primeiro, né? Saber o que de fato funciona. Então, eu volto lá no plano de negócio. Sim. São tantas opções que um plano de negócio é ter o filtro. Quando você faz o filtro, você está falando isso não, isso não, isso não. Até que, de repente, é garimpar. Sim. Você vai achar a pepita ali e vai dizer, esse é o business. Esse é o que eu vou investir. Ele sobreviveu a todos os meus ataques da minha família, dos meus amigos, dos meus amigos mais críticos. Passou. Agora eu vou fazer. E aí vão ter, óbvio, todos os desafios. Não é que é fácil. Mas eu acho que as ideias hoje estão muito disponíveis, na mão. Mas entre uma ideia e um negócio... É um caminho enorme. É um caminho enorme. Ideia não vale nada. Ideia todo mundo tem, todo mundo tem o dia inteiro. Eu quero saber que é aquilo como fica em pé e vira um negócio. Esse é o desafio. Que imita a nota fiscal. Tem um amigo meu que fala exatamente isso. Farias, eu avalio várias startups pelo mundo, mas assim, eu só começo a falar com elas quando eu vejo que realmente está faturando. Aí sim é um negócio. Antes disso, é uma ideia e aí é difícil você... Hoje em dia, como você falou, eu acho que o empresário bem sucedido, ele sabe dizer não, Paulo. Ele é o primeiro a falar, não, não, isso não. E ele escolhe as batalhas por onde ele quer seguir. Então, isso faz toda a diferença. Seguindo aí, Paulo, você falou bem de plano de negócios. Começar um plano. Em algum momento, a gente tem que ver se o plano realmente bate com o terreno, se o mapa está batendo com o terreno para ele seguir. Que outras dicas ou pilares você poderia deixar aqui para a gente, além do plano de negócio, para esse empresário que está montando o seu negócio ou pensa em montar o seu negócio, ou mesmo está aí à frente de vários desafios? Assim, são vários desafios, como você falou. Eu acho que uma vez que você tem um bom plano de negócio, você tem a etapa de quem é que vai fazer o plano de negócio, quem vai construir aquilo com você. Quem vão ser seus parceiros de guerra? Sim. Onde você vai ter um desafio que ou você vai contratar ou você vai ter sócio. Ok. Os dois são igualmente desafiadores, vamos dizer assim. Escolher um sócio... É um casamento, né? É um negócio dificílimo. Dificílimo, né? Porque, às vezes, você tem um amigo ali que você conheceu há um ano e que ele é bom de tecnologia e você é bom de comercial, por exemplo, só que você conheceu há um ano e ele também te conheceu há um ano. Aquilo não é uma garantia que vai funcionar, né? Então, assim, aí tem um grande desafio de escolher bem a sociedade, tem o desafio de contratar quem vai trabalhar com você, esse você consegue substituir no tempo, né? E eu acho que tem fases de empresa e fases de soldados, vamos dizer assim. Quando você é menor, você tem um tipo de exército, você vai crescendo, teu exército vai precisando ser mais dinâmico, melhor, mais profissional, enfim. Você vai ajustando o seu time. Não é que nem você ter um time de futebol e jogar a terceira divisão e tem um time de futebol que é ser campeão da Copa do Brasil, do Campeonato Brasileiro. Você é outro jogador. Outra intensidade, né? Outra comissão técnica, outro técnico, outro tudo. Então, é igual na empresa, né? Mas eu acho que o desafio, então, fora o plano de negócios, é como escolher um bom sócio e contratar bem. Você vai evoluindo no tempo, vai criando todos os seus, vai tendo os seus sistemas que você falou, né? Para que controle o seu negócio, para que você tenha informação. Eu acho que isso é uma coisa fundamental na escolha. Porque, e você não precisa desenvolver mais. Eu acho que hoje tem tudo disponível. É, não precisa fazer, né? Então, assim, desde um sistema simples de contabilidade, que vai te ajudar, porque você tem uma loja. Então, você precisa ter um sistema que entra a mercadoria, sai mercadoria, emite nota fiscal. Isso tudo online, baratinho, você paga. Tem vários diferentes provedores. É. Várias diferenças. Vai na internet e procura sistemas de contabilidade ou gestão online. Tem vários, você escolhe um, avalia para a tua necessidade e instala. Aquilo vai te dar o conforto de ter o negócio na mão. Sim. Saber se você está ganhando ou perdendo dinheiro, né? Então, sistema é uma coisa importante. E aí, o ponto que eu acho que é fundamental na vida da pequena empresa é criar uma máquina de venda. Legal. Né? Porque a máquina de venda é o coração da pequena empresa e da média empresa. Se eu não vender... É o motor, né? É. Mas é o coração. Ele bomba. Todo dia ele é o coração. Eu chamo de coração, porque se ele não tiver venda, não tem negócio. Não tem negócio. Exato. No começo. Então, assim, é muito importante você ter uma máquina de vendas e isso tudo de novo. Não é uma coisa só, não. Eu sou bom vendedor. Não, não. O teu time tem que fazer, né? Não vai depender só de você vendendo o teu negócio, né? Você precisa ter uma ferramenta e um know-how e conteúdo e conhecimento para criar uma boa ferramenta de venda. Sim. E eu acho que nesse mundo competitivo de hoje, se você não tiver uma máquina de venda infernal... Sim, infernal. Boa. Né? Você... É difícil você ser bem-sucedido. Tá. E uma boa dica, hein? Para você, empresário, que está nos ouvindo aqui, o motor ou o coração, como disse o Paulo, de uma boa empresa, certamente, é a máquina de vendas. Como é que você está trabalhando aí? Eu costumo dizer, Paulo, do Marcon. Não sei se você já ouviu falar, o Marcon, que é o marketing e o comercial, trabalhando para que você tenha aí a tua máquina de vendas bem azeitada. Sem vendas, e eu costumo dizer, não há nenhum mal que uma boa venda não cure, dificilmente você vai conseguir crescer ou se manter de pé, né? Porque esse mundo de concorrentes, de concorrência, se você não estiver se atualizando, inovando o tempo todo, principalmente pelo marketing, dificilmente você vai conseguir seguir, né? Ah, com certeza. Um mundo muito competitivo, com ideias na mão, ou seja, você teve uma ideia ali que você vai desenvolver um projeto. Você, com certeza, tem concorrentes, estão vendo igual você. Sem dúvida. Várias vezes no passado, eu tive com empreendedores que falaram, não, minha ideia é única e tal, mas você vai ver que tem mais 50 desenvolvendo. Sim. Agora, qual é o dos 50 que vai ganhar a competição? Então, você tem que escolher bem ali quem você vai apoiar ou quem você vai estar junto para ajudar a ganhar a competição, né? Legal. E na máquina de vendas que você falou, uma coisa que eu trabalho muito forte aqui na Board Academy, são processos, Paulo. Porque, claro, obviamente no fim do dia, pessoas é que fazem grandes negócios, mas as pessoas entram e saem da empresa, né? Isso é comum no mundo de negócios. E se você tiver um processo bem implementado, bem instalado na empresa, na companhia, você sofre menos com essa saída e entrada de novas pessoas, né? O que você acha disso? De processo implementado nas empresas desde o seu início? Eu acho, de novo, desde lá do plano de negócios, é a parte chata, né? Não tem jeito. Ninguém gosta de fazer isso. Mas tem que fazer. Mas se você fizer, de novo, ilumina como você falou, põe... Eu brinco que é o seguinte, o plano de negócio e os processos, que, de novo, não é a parte mais gostosa, mas eles são guardrail que você põe na sua pista. Sabe o guardrail, aquela coisa que vai do lado, assim, nas estradas, para não bater o carro? Ele não deixa o carro sair da pista. Sim, bom. Então, ele vai indo, ele é o guardrail. Então, assim, eu acho fundamental você conseguir definir processo. E quando a gente fala de processo, não são processos, de novo, são palavras sofisticadas ou mais difíceis, mas não precisam ser... os processos não precisam ser sofisticados. Sim. São coisas simples. É regrinhas do seu negócio. Sim. Como é que eu vou fazer para que eu tenha mais sucesso? Então, do A ao B. Então, assim, o que você, por exemplo, quando você faz máquina de vendas e você trabalha a sua máquina de vendas, você acha que é um processo fundamental e simples? Qualquer um pode fazer. Onboarding. Ou seja, toda vez que você recebe um novo colaborador na empresa, ele tem que entender como funciona, qual é a cultura da empresa, quais são os pontos mais importantes, como, no caso do comercial, ele precisa fazer o primeiro approach ali, o contato com o cliente. Então, isso para a gente é inegociável, Paulo. Uma pessoa, quando ela chega na empresa, ela tem que tomar esse banho de loja. E aí, eu vou convidar novamente os empresários a colocarem de pé esse onboarding, que seria aí, então, uma reunião de boas-vindas desse novo colaborador, apresentando ali tudo que a empresa tem de mais importante naquele momento. Então, não dá para a gente abrir mão desse processo de onboarding aqui. Entendi. Entendi. E é uma coisa que qualquer um pode fazer. Pode fazer. Super simples. Grande, pequeno, médio, ele pode fazer o onboarding. Então, assim, voltando na tua pergunta inicial, eu acho que, assim, o processo é fundamental para que a máquina de vendas funcione bem. Sim. E você tem a tecnologia para vender mais. Vendendo mais, teu negócio vai crescer. Sim. E aí, são os outros desafios, né? É, que são muitos, né? Bom, você falou de planos de negócios, falou de máquina de vendas também. Que outros pilares ou dicas você daria aí para esse empresário que está começando? Eu acho que, assim, está muito ligado no crescimento que você comentou. Você escalar o seu negócio, né? Como você falou no próprio nome, meu negócio escalável. Você escalar o negócio é uma coisa, parece besta o termo, mas é como você cresce o seu negócio, como você, não é como você trabalha mais. É como o seu negócio trabalha mais para você. Sim. Como você vai chegar a ter mais eficiência, né? Escalar não é só crescer desenfreadamente, porque eu já vi várias pessoas que não funcionaram bem ou quebraram ou tiveram mais dificuldade. Crescendo, né? Então, você olha e fala assim, mas, mano, você tem... Eu via, você tinha cinco lojas, agora você tem cem. E ele fala, e eu quebrei, né? Nossa. Por quê? Porque ele não soube escalar, né? Esse crescimento, ele demanda uma série de ferramentas, vamos dizer assim, que são os processos, e eu acho que aí vai parar num pontinho de governança, que é uma palavra... Governança. Gestão, né? Gestão. Governança é uma palavra ampla, né? Mas o que é a governança? É você cuidar da sua empresa com vários olhos, às vezes não só os seus, porque você já cresceu, você já tendo um conselho, como você treina pessoas para serem conselheiros, e o conselheiro é uma pessoa fundamental. Pode ser um... Quando a gente fala, vou montar um conselho na minha empresa, não é uma coisa sofisticada. Pode ser uma coisa mais sofisticada ou menos sofisticada, mas são mentores que você vai ter na sua empresa que vão te ajudar a pensar, vão te criticar, porque você, no crescimento, você não é o dono da verdade. Apesar de você achar, e eu acho que tem uma tendência, né? Quando o empresário começa a fazer sucesso, eu brinco que ele põe a capa do Batman, né? Você acha a prova de bala, e aí é que vem a porrada, né? Vem a pancada. Aí é que aparece um erro. Então, antes de vestir a capa do Batman, tentar manter o ego um pouquinho menos inflado, eu sei que é difícil, porque você está conseguindo comprovar a sua tese. O sucesso é aquela coisa de comprovar a sua tese. Você começa... O teu negócio começa a te dar um pouco de dinheiro, você consegue ter acesso a alguns bens que você gostaria de ter, ou seja só ter mais tempo para você... Que já é excelente, né? Excelente com a família. Seja um bem material que a sua família quer, então você... Mas aquele sucesso não pode ser um veneno que acabe te matando. Agora, Paulo, eu acho que um dos maiores desafios, né? Tem alguns amigos que falam que quando um negócio está sendo bem sucedido, começa a crescer, o ego de maneira automatizada, automática, ele cola no empreendedor, no empresário ali, e aí ele já troca de carro, já troca de casa, mal começa a crescer, ele já começa a dar passos rumo ao precipício, podemos dizer assim. Como faz, você que já tocou vários negócios para evitar essa cilada, Paulo, do ego? É um desafio, né, Farias? Muito desafiador, porque é uma coisa da pessoa, do empreendedor, que empreender é quase como se você gerasse um filho, né? Então você faz um filho, a empresa é o teu filho, né? E o amor que você tem por ver ele crescer, por ver ele prosperar, ele andar sozinho, então ele começa engatinhando, ele vai andar, daqui a pouco ele está tendo independência, né? Aquilo te dá um prazer, né, você ver o filho crescer, ver a empresa crescer. E eu acho que esse é um ponto, assim, que exige uma maturidade do empreendedor muito grande. E eu posso dizer, assim, que é a minoria que tem, infelizmente, né? Então o conselho é assim, não é bom pensar na capa da revista ou na capa da matéria, porque às vezes ela pode ser um pouco... Um veneno para você. Um veneno e que vai acabar te trazendo um caminho mais tortuoso para a tua empresa. Se você puder encarar o sucesso como um passo... Tá, um tijolinho ali na capa da... Um tijolinho, mas que você ainda tenha muitos pela frente, é muito importante. É a mesma coisa quando a pessoa faz o IPO, né? Que é aquele famoso, eu quero fazer o IPO, que é abrir a sua empresa para o mercado, né? Ter novos investidores. A pessoa acha que é o fim da linha. Eu fiz o IPO e aí agora eu fiquei rico, né? Não é verdade, porque você, quando você chega lá na frente e consegue trazer, atrair investidores do porte de um IPO, né? Você aí tem muito mais sócios na sua empresa. Sim, mais gente olhando, cobrando. E mais obrigações a entregar, né? Porque você, assim, por etapas, eu vou até dar um passo atrás antes, eu acho que você tendo uma empresa que escala, né? Tendo bons processos, tendo uma máquina de vendas organizada, né? Você vai chegar uma hora que talvez você precise capital de terceiros, que o seu capital não é suficiente. E você não quer mais ir no banco. Ou o banco tem essas oscilações que nós tivemos nos últimos dois anos, que os juros saem de 2%, 3% para 14%. É, inviável. E que acabam inviabilizando o seu negócio, né? Então, você quer ter um investidor que te acompanhe no longo prazo. E que seja um dinheiro paciente, que eu digo, né? Sim, claro. E que ele, olha, se for demorar 10 anos, eu estou aqui. Estou junto. Estou junto, né? Se for demorar 15, eu também estou junto. Nós estamos juntos, você é teu sócio. E eu acho que você encontra essa sociedade montando uma boa apresentação de vendas, né? Que é o chamado pitch de vendas. Que em algum momento do seu negócio, você testou sua tese, está funcionando, está tudo indo bem. E você quer agora fazer um salto triplo. Mas para fazer o salto triplo, você não tem dinheiro. E você acha que é muito arriscado você ir tomar no banco e você fala, eu preciso agora trocar de capital. Eu preciso achar um investidor que compre a minha ideia, que embarque comigo agora nessa próxima etapa do meu negócio. E aí, para atrair esse cara, você precisa ter uma boa apresentação de vendas. Você precisa explicar o que você faz. Explicar quem é o Farias. O que o Farias está vendendo. E a empresa tem que estar mega organizada, né, Paulo? Muito organizada. Por isso, volta lá. Nasceu com um plano de negócios boa. Existiram processos. Existiu, de repente, já um conselho. Ela está arrumada, vai ser muito mais fácil você atrair o investidor. E mais barato, possivelmente, não? Muito mais barato, porque o investidor vai te pagar mais pela empresa, porque ela é uma empresa organizada. Assim, eu já vi vários casos de empresas muito legais e que o investidor vem, só que começa a... Não, mas como é que está a contabilidade, o balanço, ou não sei o quê? E não está nada arrumado, tem muitas pendências. O empreendedor ou o empresário foi deixando para trás... Não olha para isso, né? Aquelas coisas. Não foi criando processos, porque as pessoas mudam, de fato. Hoje não é mais aquela coisa de você ir trabalhar em uma empresa 30 anos, como era no passado. A pessoa fica dois anos, três anos. Então, você como dono de empresa, você tem um exército que vai mudando. Então, você precisa ter os processos. Senão, toda vez, você precisa reconstruir. Como você... Castelo de areia, vai montando, cai. Vai montando, cai. Então, é tijolinho por tijolinho, você construiu um negócio sólido. Agora, quando chega lá na frente e for atrair o investidor, ele precisa ser um investidor, ele precisa olhar para a sua empresa como uma joia. Nossa, Paris, o Board Academy é sensacional. Vale muito a pena olhar melhor e investir aqui, porque tem aí uma tendência ou um potencial muito bom. Muito bom e você tem um produto... Você construiu um produto à prova de bala. Sim. Com processo, com máquina de venda. E aí, ter um investidor é quase que natural. Ele vai vir. Ao contrário, você não precisa buscar o investidor. Ele vem, de maneira... Ele te procura. Mas, mesmo assim, você tem que estar preparado para essa apresentação, Paulo. Dentro dessa apresentação que a gente chama de pitch, e algumas empresas grandes fazem os seus roadshows para captar, principalmente fora do país, mas voltando para uma realidade menor aqui do Brasil, que dicas esse empresário precisa ter nesse pitch matador, podemos dizer assim, para que ele possa atrair de maneira consistente esses investidores? Assim, ele tem que explicar o negócio dele. Ele precisa explicar que mercado que ele está. O tamanho, possivelmente. O tamanho do mercado que ele está. E eu acho que tem histórias interessantes que circulam por aí, mas desde o próprio Uber, quando ele foi captar investidores, o Uber podia se vender como uma empresa de, na época, acho que, ou de mobilidade. Então, olha, dentro da cidade eu levo do ponto A ou B, ou uma empresa de transporte, de logística. O mercado de mobilidade era assim, vou chutar um número que eu não me lembro, mas assim, 100 unidades. E o mercado de logística eram 2 mil unidades. Então, ele se colocou como uma empresa, olha, eu atuo no mercado de logística e eu vou ter um percentual dessas 2 mil unidades. Diferente de você vender, eu vou ter um percentual de 100 unidades. Então, que mercado você atua? Qual é, o que você vai fazer de diferente para que você seja relevante nesse mercado? Seja o primeiro do mercado? Seja o primeiro, ou que tenha uma posição de destaque. O que você já construiu que te dá base para que essa história seja verdadeira? Ou seja, ela seja quase uma mola. Você foi construindo uma mola que te achatou, mas você está 100% preparado para que quando você solte a mola faça pá. Agora, para soltar a mola, precisa de dinheiro. Então, a chave da mola é o capital. É o dinheiro do investidor, porque você não tem. E não tem problema, não tem, faz parte. Você construiu uma coisa do zero até o estágio 3. Agora, para ir do 3 para o 10, você precisa de apoio. Sozinho é muito difícil, né, Paulo? É muito difícil. É quase impossível, vai. É quase impossível. Assim, seria saudável você ter um investidor. Mas o dinheiro é uma das coisas que o investidor vai te dar. E eu acho que você, como empreendedor, também olhando, o dinheiro tem diferença. Porque o dinheiro do investidor A, B ou C, ele é diferente. Por que é diferente? Porque, às vezes, para o seu negócio, um investidor... Vamos dizer que você atue no segmento de logística qualquer. E o investidor, às vezes, pode ser um cara que teve uma empresa de logística no passado, ele é um empreendedor de sucesso, já se aposentou, virou um investidor, tem um fundo... Ele conhece. Ele conhece o seu segmento. Tá. Ou ele já investiu em empresas similares à sua com sucesso. Então, ele pode te trazer, além do dinheiro, o conhecimento que você não tem. E os caminhos, né? E os caminhos. Então, as conexões. Porque você vai crescendo o seu negócio também, eu acho que um dos pontos importantes é que conexões você vai fazendo. É o tal do networking, né? Sim. Então, quem é que você vai estabelecendo contatos que vão te ajudar no tempo? Ou que vão fazer negócio com você? Ou que você vai fazer negócio com a pessoa? Sim. Então, esse investidor pode te trazer conexões. Então, a importância de ter ele, ele vai te trazer conexões interessantes. Então, aquele investidor A, ele talvez seja o ideal para você. Em relação ao C, que é um fundo... Que só quer colocar o dinheiro ali. E vai ser um fundo passivo. Tá. Às vezes, você quer também. Depende do seu interesse. E o momento também da empresa, né? Você fala, olha, eu entendo tudo. Eu e o Faria somos sócios aqui. Nós entendemos tudo de onde a gente quer chegar. Eu não quero nenhum investidor me atrapalhando. Porque eles trazem ideias que são antigas. Tá. E eu quero fazer o novo. Então, você quer um dinheiro mais passivo. Então, eu digo que o dinheiro tem diferentes cores. Vamos dizer assim. E você vai poder escolher. Se você tiver... E aí é um ponto importante, Faria. Se você tiver feito a lição de casa lá do começo, fez o plano de negócio. Aquele plano de negócio não é escrito na pedra. Você vai ajustando ele no tempo. Ele é só a sua base inicial. É o roteiro. Você vai ter criando os processos. Vai pondo os sistemas. Você fez a lição de casa. Você vai ter acesso a esse investidor. E aí vai ter capacidade de construir uma empresa bacana. Legal. Então, assim. É importante você ter feito a lição de casa. É, não tem jeito, né? Tem que fazer o básico. Não dá para correr antes de andar, né, Paulo? A gente precisa andar para depois correr. É muito bom. Bom, você falou de plano de negócios. Você falou também dessa parte de gestão ou barra governança, né? Que a gente estava falando. Um pitch matador, que em algum momento você vai precisar. E da máquina de vendas. Não esquece que é o coração dessa estrutura toda. Isso. Sem ela, nada funciona, né? Sem ela, vamos fazer outra coisa. Legal. E depois disso, então, depois do pitch, como é que a gente faz para atrair, então, além do pitch que você falou aí, investidores? Como é que eu chamo a atenção do meu negócio? Se eu tenho um negócio que é do mundo, ou negócio tradicional, ou da nova economia, que aí tem o SAS, toda essa parte de internet, vender pela internet. Como é que eu me coloco na prateleira, na vitrine, para que investidores venham atrás, então, do meu negócio? Eu acho que tem algumas formas, Faria, assim, depende um pouquinho do quanto de dinheiro você está precisando, do que tamanho é a sua empresa que você conseguiu construir. E aí você vai ter diferentes formas de ajuda. Tem desde, se você for uma empresa, já estiver mais estruturado, tem empresas que fazem esse tipo de serviço. Ah, tem? Elas te ajudam, elas são quase como se fossem uma ponte entre você e o dinheiro, o investidor. Ela te leva, te apresenta, te pega pela mão e leva, dá uma olhada no seu pitch, te ajuda. Tá, refina ali se tiver que... Refina um detalhe ou outro. E ela que passa a conversar com os investidores, porque a tarefa de captar recursos, ela é uma tarefa intensa, desgastante, porque ela demora tempo, não existe... É, para amanhã, não tem... Empreendedor, não existe dinheiro para pagar a conta dessa semana. Não existe. Então, você pode repetir isso? Porque, às vezes, muito empreendedor fala, mas Farias, eu preciso pagar a conta, o salário dos funcionários. Cara, para essa semana não tem como. Não, o investidor, assim, o empreendedor que está precisando de dinheiro para pagar a conta da semana, não vai conseguir o investidor. Tá. Ponto. Legal. Tá? Ele tem que estar equilibrado. E o dinheiro do investidor, esse processo de trazer o investidor, é um processo mais lento, né? Porque o investidor vai te conhecer, ele vai ser teu par ali nos próximos anos, ele vai ser teu sócio, né? Ele está investindo em você. Não é que você foi lá no banco e pegou um dinheiro. Não, não é. Ele é teu sócio, ele quer que você dê certo. E ele está te analisando. E ele não te conhece também. Lava tempo. Então, igual você lá atrás ficou pensando que sócio eu vou ter no meu negócio, ele está pensando agora, será que esse cara, será que esse empreendedor pode ser meu sócio? Sim. Então, essa construção demora um tempo e ele vai olhar tudo que você construiu. Ele vai ser aquele pai que toma lição de casa. Deixa eu ver se você já fez. Me mostra aí, deixa eu ler. Deixa eu ver. Abre o livro. Deixa eu ver a página 1, você escreveu. Vai ser pontinho a pontinho, que é o que chama de diligência, né? Tá. Ele vai olhar para ver se o dinheiro que ele vai botar em você... Está indo para o caminho certo. Está indo para uma empresa que merece receber aquele dinheiro, né? Sim, sim. E aí, esse processo vai demorar 90 dias, 120 dias, 6 meses, às vezes mais, às vezes um ano. Às vezes um ano. Porque ele fica te acompanhando. Ele fala, olha, eu gostei de você, não vou investir agora, mas eu quero te acompanhar nos próximos meses. Vai me reportando como se eu fosse teu sócio. Tá. Que eu vou chegar lá. Eu vou chegar no teu nível de conhecimento. Legal. Quando eu conhecer a empresa como você, eu vou conseguir acreditar na sua fé, no que você diz que a empresa vai fazer. Sim. Se você entregar um pouquinho, porque você tem que entregar o que você prometeu. Você vai fazer a tua parte, né? Eu vou crescer, eu vou fazer. Então, entrega. Eu vou abrir mais três lojas, né? Então, para ficar fácil o exemplo. Então, abra as lojas. Deixa eu ver você crescer. Abre uma. Tá. Deixa eu ver se funciona os números, né? E é assim mesmo, então, Paulo. É. Você tem o plano ali e você vai apresentando o que está fazendo. Você vai... Assim, eu estou falando de um investidor que está... Que é o mais difícil, vamos dizer assim. Agora, normalmente, um processo vai demorar entre 90 e 180 dias para você captar. Tá. Entre você fazer reuniões, você vai fazer várias reuniões com o investidor. Se prepara para bater perna aí, né? Você vai ter, de novo, voltando, ou essas empresas que te levam, ou você vai em... Tem lugares, assim, que são quase como se fossem hubs de investidores. É para a empresa um pouco menor, que ele vai, ele faz, apresenta e investidores olham. E ele levanta o dinheiro, ou ele vai em investidores que ele acha que tem a ver, faz uma seleção e vai visitar. Tá. A minha única dica é o seguinte, você vai, assim, a taxa de acerto é baixa, né? Não é que você fala com três investidores, recebeu três nãos e resolveu. Você normalmente vai falar com cem investidores. Cem, tá bom. E de a cada cem, talvez um você ache. Não é um negócio muito fácil. E o que conta ponto ali, né? Construir um bom plano de negócio. Primeiro assim, quem é o Farias? Quem é o empreendedor? A história. Por onde já passou, o que já criou, já fez, né? Deixa eu te conhecer. Aliás, tem um ponto importante aqui, né? Muita gente fala aí e faz a comparação, Paulo, entre o mundo dos negócios e a Fórmula 1, né? A corrida de carros lá. E aí, a pergunta que eu deixo para você aqui. Você investe mais no piloto ou no carro? Essa é uma excelente pergunta. Mas, assim, na verdade, a maioria das vezes no piloto. No piloto, né? É o piloto que tem histórico. Porque o que acontece, Farias, na verdade, e o aprendizado diz, assim, a história, a nossa estrada, que a gente botou o guardrail, o iluminou, que a gente comentou no começo da conversa, ela não é reta. Ela faz curva. E altos e baixos, né? E curvas, às vezes, radicais, né? Então, você imaginou, vamos voltar no exemplo lá da pessoa que está montando a loja, né? Ela montou uma loja de um produto A, né? Qualquer produto, alimentação, em bairros mais populares, né? E, com o tempo, ela foi descobrindo que não era bem assim. Ela teria que ajustar o modelo. É uma curva, né? Então, assim, na minha história, eu nunca vi, né? Assim, na verdade, eu nunca vi, assim, é raríssimo ver uma empresa que veio com um plano, montou um plano de negócio, um empreendedor veio aqui, vendeu uma ideia e, depois de 10 anos, a ideia é igual. Não. Não é igual, né? Ele não, ele não, não é que ele desviou, não é isso. Não. É o mundo desviou. Levou, né? E ele foi se adaptando. Sim, claro. E a habilidade dele se adaptar é o que conta, né? Então, eu brinco, voltando no teu exemplo de Fórmula 1, você com a tua carteira de motorista aqui do Detran, você não consegue pilotar um Fórmula 1. Definitivamente não. O que você precisa para pilotar um Fórmula 1? Uma super licença. Sim. Que é um, se você vai lá e você é um piloto certificado, ele chama super licença para pilotar a Fórmula 1. Então, para ser um bom empreendedor, você precisa adquirir sua super licença. Sim. A super licença vende um bom plano de negócio, saber gestão, criar processo, criar uma máquina de vendas infernal. Sim. Depois, saber vender o seu negócio. Num pitch matador. Num pitch para você ir para o próximo etapa. E aí, sim, você está contribuindo. Eu acho que aí, para mim, esse é o principal. Você, primeiro, foi um empresário de sucesso, porque você construiu um negócio que é perene, funciona, se adapta. Porque o mercado que você está vendo hoje não vai ser o mercado de amanhã, é muito dinâmico hoje, tudo muda. Sim. As pessoas mudam, as formas, tudo muda. Essa nova geração que vem é uma geração que eu vejo, assim, muito promissora para estudar isso que a gente está falando aqui. Porque você não vai ter tanto emprego mais para frente. Não vai ter, definitivamente, Paulo. Então, não vai ter aquela empresa com milhares de funcionários. Sim. Você vai ter que ser empreendedor, você vai ter que criar o seu negócio. E aí, você precisa criar dentro dessas bases. Porque são bases quase como se você fosse numa universidade. Sim. Que não são, acho que nenhuma universidade te ensina isso. Mas é a universidade da vida. Então, assim, você vai ter que ter essas ferramentas para que você... Imagina aquele... O cinto do Batman. O cinto do Batman, né? Para que você possa acessar. Sim. E você se diferencie e você sobreviva. Porque o mercado não é fácil. Não, definitivamente não. De todos os lados, né? Da concorrência. E aqui fica uma dica, né? Se você quer montar um negócio para faturar 100 milhões, que você resolve, então, 100 milhões de problemas aí da população, né? Que traga solução para resolver isso. Então, certamente, você vai poder chegar lá, né? E eu acho que no Brasil tem, assim, muita... A gente, apesar de ter a informação na palma da mão, que a gente estava falando, né? Então, a gente se mira muito em exemplos americanos, de soluções asiáticas, às vezes, mas mais americanos. A gente tem tanto problema para resolver, que é do Brasil, né? Saneamento básico, habitação, agribusiness. Tem tanta coisa que a gente faz muito bem, ou que a gente tem muita dificuldade e a gente precisa melhorar. Sim. Que qualquer empreendedor que resolva problemas nessa área vai ter muito sucesso. E aí tem um ponto importante que eu aprendi faz um tempo, de negócios escalonáveis e escaláveis, né? A grande diferença, né, Paulo? Um negócio escalável é que ele não depende exclusivamente de vender produtos e serviços, né? Ele também vende produtos e serviços, mas ele está numa camada acima disso, onde ele pode crescer, por exemplo, pelo modelo de franquia, como você bem colocou aqui. Isso, sim, é um negócio escalável. Um produto ou serviço que você consiga vender pela internet, mas que você não dependa só de estoque, né? Então, assim, sempre pensando de que forma eu posso escalar o meu negócio e não seja escalonável. E o que seria o escalonável nesse caso? Aumentar muito o time, a quantidade de pessoas que você tenha. Então, um negócio escalável é aquele que você cresce sem necessariamente crescer o número de pessoas do teu negócio, né? Eu acho que escalar tem muito a ver, eu faria exatamente na linha que você está falando, de você ser mais eficiente. Sim. Você trazer inovação, você conquistar mercado, né? Mas não significa se tornar um elefante. Sim. Lento, grande, né? Você pode ser ágil, né? E eu acho que esse é o ponto, né? Eu vejo lá nas histórias do Steve Jobs na Apple, que ele falou, na Apple, aqui os departamentos são startups. Imagina. São cada área. O iPhone tem um dono, é uma startup. O cara que faz computador lá, o Macbook, ele é um startup, ele trata aquela divisão. É um outro negócio. Ele tem um dono, o dono tem que entregar resultado, o time tem que performar, tem que inovar. E, obviamente, você tem uma grande corporação, né? É uma empresa hoje muito grande. Mas é o desafio também da grande corporação, ela ter esses processos inovadores e ágeis, né? Dentro da sua corporação. Sim. É difícil, muito difícil, mas é o desafio. Sem dúvida. Você sabe que, fazendo um paralelo também, um bom empresário, né? Ele está mais para ninja do que sniper. E, repito, explico o porquê. Um ninja, ele toma a decisão mais rápida e resolve ali na frente, né? O sniper, ele fica muito tempo, ele leva uma eternidade para acertar um tiro, né? Então, o bom empresário hoje, ele está mais para um ninja do que para um sniper. Fica aqui, então, a dica para vocês aí, seja um ninja, né? Paulo, caminhando aqui para o final, então, a gente já está há um pouco mais de 40 minutos, Se a gente pudesse voltar no tempo, Paulo, há 20 anos atrás, o Paulo estava começando os seus negócios, que dicas você daria, ou que conselhos você daria para esse Paulo empresário que está começando a sua jornada? Eu acho que eu faria, assim, muito em cima do que a gente conversou, né? Eu acho que quando eu comecei há 30 anos atrás, mais ou menos, não era tão claro para mim que eu precisava de um plano de negócio. Nossa! Eu precisava testar mais as ideias, né? Antes de fazê-las. Você está jovem, eu sempre quis empreender, eu trabalhei em empresas grandes, que eu acho que, assim, é uma boa escola, né? Então, assim, se você puder, obviamente que você tem pessoas que são fora da curva, que já saem empreendendo, né? E esses precisam um pouco mais de apoio, mas que são brilhantes, né? Mas eles são fora da curva. Quando a gente vê histórias de jovens na Califórnia, que saíram, montaram as suas coisas, nem foram para a faculdade, né? Essa não é a regra, essa é a exceção, né? Então, assim, na regra, eu diria assim, se você puder, num primeiro momento, empreender com o dinheiro dos outros, né? Então, aprender numa empresa. Sensacional! Aprender numa empresa. Vai trabalhar numa empresa para entender o que é processo, o que é horário, o que é chefe, o que é falar, pô, eu vou pedir demissão, se meu chefe é um chato, né? E que não pode pedir demissão, porque você precisa do salário. Você precisa aprender. Então, essa parte de quebrar o ovo ali e aprender com o dinheiro dos outros, eu acho fundamental, né? Depois que você tem um pouquinho de casca, um pouquinho de conceito, né? Não precisa ser muito, mas um pouco de conceito, eu acho que aí você pode estar pronto se você realmente quer empreender, né? E não é para todo mundo. É, definitivamente não é para todo mundo. E, de novo, não tem certo e errado. Sim. Você ser um bom executivo numa empresa e levar uma carreira também está ok, né? A gente fala aqui com o empreendedor porque a gente acha que o empreendedor é o que move a economia, então é ele que a gente quer prestigiar, né? Então, é dessa categoria, esse empreendedor. Então, se você quer empreender e você já está dentro da grande empresa, você já está ali meio caminho andado, né? Agora, olhando lá para trás, eu acho que assim, eu tinha muita fome, né? Muita vontade de... Sede, vou dar certo, quero... Ali, porque eu via eu empreender e montar um negócio inovador como um... Comprovar a ideia que eu tinha tido. A tese que você tinha tido. A tese que eu tinha formado na minha cabeça. E dois, que aquilo ia me proporcionar as coisas que eu gostaria de ter na minha vida. Tá. Crescimento pessoal, profissional e etc. Aquilo ia me trazer o resultado. Só que eu acho que assim, se eu pudesse falar comigo lá atrás, uma coisa que eu ia falar assim, primeiro, monte um plano de negócio para cada ideia que você tiver ou que você acha que é interessante. Tá. E foque. Não dá para ter... Não. Duas ideias. Não dá para ter dois caminhos. É um caminho só. É o plano A, né? É o plano A. Então assim, e não adianta você falar, não, olha, eu estou montando um negócio aqui, uma loja, mas eu também tenho uma outra coisa, porque você não tem dois tempos. O dia só tem 24 horas, você vai se tornar escravo dos negócios, não vai funcionar, você não vai conseguir dar o melhor de você nos dois. De novo, diferença assim, filhos gêmeos. Vamos lá, voltar no exemplo dos filhos. Tive um filho, ou tive, eu não vou falar gêmeos porque é fácil, mas assim, não é fácil, mas assim, eu tive quadrigêmeos, né? Isso é desfocar. É. Porque você vai ter quatro filhos, é difícil você dar atenção. Atenção, claro. Para todos ao mesmo tempo, um chora, o outro fica doente, etc. Então, se puder, uma ideia, um plano de negócio. E dali você vai exercitando, até que você vai matar ela na tua cabeça, você vai dizer, olha, não funcionou, eu pensei, era muito boa, mas não resistiu. No primeiro comentário que eu fui falar com o meu amigo aqui na faculdade, ele fez três perguntas, eu falei, puta, não vai funcionar. É. Ou eu volto para trás e me preparo melhor, para convencer e realmente mostrar o que vale aquele negócio. Eu vou pensar melhor, também é válido. Pode ser. Ou essa ideia não é tão boa quanto eu achei que era. Sim. E vamos pensar outra, não significa que você é incompetente, só que ainda não chegou a hora. Sim. Até você baixar. Então, se eu pudesse falar comigo lá atrás, eu ia me pedir isso, um pouquinho mais de filtro. E o filtro chama plano de negócio. Muito bom. Começa com plano de negócio, de máquina de venda, e você falou de gestão, toda essa parte. E aí vai evoluindo, uma vez que você passa, você vai montando o seu negócio com gestão, máquina de vendas, até chegar lá no pitch para o investidor e captar dinheiro. E aí começar a entregar de novo. Começa tudo, o game zera tudo de novo. Aí você zera, faz outro plano de negócio, porque você tem mais dinheiro, outros processos, e aí nós vamos andando. Sim, sim. Paulo, e rapidamente, quando a gente fala o sucesso de muitos empresários, eu tenho visto um movimento muito forte de venda das empresas. Dizem que uma empresa foi criada e ela tem alguns caminhos. Uma delas é ser vendida, ser herdada, ou até mesmo, infelizmente, quebrar. Como é que você vê, nesse mundo dos negócios, esse movimento de compra e venda de empresas? Eu acho que vai aumentar. Vai aumentar. Vai aumentar, porque você tem, hoje, como as grandes empresas, e eu estou falando médias e grandes, tem pouca capacidade de inovação, de entrar em segmentos novos, é mais paquiderme, de novo, funcionam bem, tem todas as suas estruturas, mas elas se movimentam mais lentamente, elas vão fazer movimentos de aquisição de coisas que são importantes para elas. Então, eu vejo, sim, empresas grandes e médias comprando, outras empresas médias, outras grandes, ou, às vezes, pequenas, que complementem o que ela faz. Legal. Então, eu acho que vai aumentar isso no tempo, porque a cada dia vai ficar mais difícil concorrer com um empreendedor ágil, que tem um bom plano de negócio, que tem uma máquina de vendas, e que sabe fazer direito, tem gestão. Vai ser difícil concorrer. Sem dúvida. Então, eu prefiro trazer ele para mim, para o meu time, e ele tentar fazer isso aqui dentro, do que concorrer com ele. É mais barato para a empresa grande. Olha só. É muito mais barato ela te comprar do que ela desenvolver. Legal. E a gente vê em alguns segmentos, como, por exemplo, o banco, como nos últimos 20 anos, aqui no Brasil, explodiu a quantidade de bancos digitais, principalmente, excelente, né, Paulo? Ou seja, é uma excelente oportunidade, você com a tua ideia, colocar de pé, e um grande vir e fazer uma oferta para que você possa se vender. Eu acho que esse é um excelente caso, por exemplo, é um segmento difícil, porque ele é muito monopolizado. Agora, você vê que uma pessoa que é um empreendedor, enxergou um problema de acesso, montou o tal do Nubank, como ninguém conhecia, foi lá, um cartãozinho roxo, não vai quebrar, não vai funcionar, os bancos grandes falando, é, com desdém. Hoje ele é uma potência, lucrativo, super sucesso. O que ele teve de diferente, Farias? Ele fez um baita plano de negócio, né? Ele falou, olha, banco tem alguns produtos, tem conta corrente, cartão de crédito, investimento, seguro, essa é a indústria financeira, né? Desses produtos todos, onde é que eles são, onde é que é mais fácil de entrar? Cartão de crédito. Por quê? Porque as pessoas não gostam de pagar anuidade. Então, eu vou dar de graça o cartão. Bela sacada, hein? Só que eu vou dar super digital e vou ter um atendimento bom. Porque o que o banco faz? Tem atendimento ruim. Infelizmente, eles tentam. Não tem acesso. É difícil, né? Eu vou criar um atendimento bom, porque quando o cliente tiver problema, eu vou tentar resolver de uma forma simpática. Porque era uma... Isso, obviamente, vai mudando, mas os bancos tinham um atendimento mais sisudo. Mecanizado, né? Sisudo. Digite 9, digite 3, digite 2, você fica uma hora no telefone e cai. O Nubank foi lá e te deu um atendimento, Farias. Personalizado. Personalizado, vou resolver o seu problema, né? E pá. Bom, ele criou uma potência, comprovou a tese e depois foi caminhando para as outras áreas financeiras, assim como a XP. Sim. A XP olhou e se tornou uma potência, só que ela olhou o outro lado, ela falou investimento, que era um outro lado, tinha o cartão de crédito, tinha a conta corrente. Pegou esse nicho. Pegou o nicho de investimento. Falou, olha, quem tem dinheiro não sabe direito como aplicar. É mal atendido. É visão da XP. Eu vou criar um atendimento melhor. Só que eu não vou criar sozinho porque eu não consigo, eu não tenho dinheiro. Então, eu vou franquear esse atendimento. Sim, escalando. Escalando, vou montar escritórios de agente autônomo. E isso cresceu. Rápido. Rápido. Se você pensar, a XP é uma empresa nova também. Na época de escala, tem, sei lá, oito anos, dez anos que realmente ela andou. Então, assim, são empreendedores infernais, fenomenais. Que estão de olho aí no que está acontecendo. Viram oportunidades, que é o segmento financeiro, e criaram produtos baseados em uma estratégia, um plano de negócios, uma máquina de venda. Você olha para os dois exemplos, os dois têm máquina de venda, vendem muito bem. Tem gestão, tem governança. E os dois precisaram de investidores. Fizeram o seu pitch lá. Sim. Em algum momento da vida deles. Para que eles pudessem girar o carrossel. Eu brinco que tem um carrossel. Você faz os pilares que a gente está conversando aqui, que é ter o plano de negócio, ter os processos, ter a máquina de vendas, ter o pitch, aí começa tudo de novo. Porque você trouxe um novo investidor, plano de negócio, novos processos. Vai mudando só de estágio, ver isso? Muito bom, muito bom. Paulo, vamos lá. Seguindo para o final, agora sim, o que você está lendo, ouvindo, assistindo aí de séries, ou livro que você tenha lido recentemente, que você possa deixar de dicas aqui para quem está nos acompanhando? É assim, eu comprei agora a biografia do Elon Musk, nova. Uau! Que saiu agora o livro dele. Eu já tinha lido o primeiro, mas eu acho que vale a pena ler. Eu gosto dessas biografias, eu leio várias, de empreendedores ou empresários, porque todos enfrentam suas dificuldades, cada um conta ali sua história, e você, obviamente, tira um aprendizado de um ou de outro como tratavam as coisas. Eu tenho lá uma biografia do empresário americano muito rico, que ele teve sempre o hábito de ser um empresário belicoso. Ele brigava muito. Nossa! Brigava na vida dele, porque a vida do empresário é dura. E, às vezes, você confunde um pouco você ser assertivo com você ser belicoso, você querer brigar. Porque, às vezes, você fala assim, não, não vou fazer. É, tudo bem. Não vou fazer, porque você é isso, que é aquilo. Não precisa. Não precisa. E esse empresário teve uma carreira que ele brigou com os irmãos, que eram sócios, brigou com os filhos que criam herança, brigou com os concorrentes. E aí, depois, ele escreveu agora a biografia dele, ele falou, olha, se eu pudesse falar comigo há 20 anos atrás ou há 30 ou 40, eu ia dizer assim, evite brigas. Porque eu só deixei o advogado rico. Nossa! Porque, assim, eu podia ter ouvido as coisas de forma amigável na maioria das vezes. Sim. Sentado, ajustado os pontos. Então, é uma biografia interessante, depois eu vou lembrar o nome do empresário, mas agora eu estou olhando, eu estou vendo um pouco a biografia do Elon Musk, porque é uma pessoa diferente. Exponencial. Exponencial, ela escalou negócios, ele cria planos de negócios interessantíssimos, um plano de botar um foguete, de fazer o foguete ser reciclável, né? Nossa! Ele não jogar fora, ele poder pousar, né? Porque a história do... Por que o foguete subia e cai no mar e morria? Jogava fora aquele investimento, né? Por que não é que nem um avião que levanta e pousa e continua lá e levanta e pousa outra vez? Então, eu vou fazer um foguete que volta. E aí, todo mundo não acreditava nele. Ninguém acreditou, ele quase quebrou. Até 24 horas antes, ele reconheceu um contrato com o governo americano que salvou ele. Nossa! E ele está aí. Então, esse é um exemplo, se você olha no negócio de carro elétrico também, ele montou, lê, que é uma história super interessante. Sim. Pegou fogo na bateria do carro elétrico de teste, ele falou, ele falou que dormiu uma noite pensando os carros andando na cidade, todos pegando fogo, as baterias. Então, ele falou, minha ideia vai para o buraco. Não, ele voltou, consertou a ideia e montou uma empresa trilionária de carros elétricos. Então, enfim, é um visionário. Estou vendo a biografia dele que eu acho interessante e eu vi uma série interessante também sobre a indústria de saúde que chama Pain Killer, que é uma dor, eu não sei como é que é o título em português, mas é sobre o produtos que você toma para a dor, como é que a indústria de saúde se posicionou, como é que ela vendeu, toda a concorrência, propaganda, marketing do produto e, na verdade, como era um produto que fazia mal e como é que ela se protege. Enfim, é uma série muito interessante, não vou dar o spoiler aqui, mas é uma série bacana. Sensacional, Paulo. Então, agora sim, eu queria te agradecer imensamente por ter contribuído e compartilhado tanto conhecimento e conteúdo aqui com a gente. Certamente a gente poderia ficar horas aqui te ouvindo. Com certeza. E nesse caso, eu já quero aproveitar para convidar cada um de vocês que está aqui com a gente hoje. A gente vai fazer uma aula especial, uma aula totalmente gratuita e online no dia 2 de outubro, próximo às 19 horas. Eu, o Paulo e mais alguns amigos estaremos juntos aqui para falar desses temas, esses pilares super importantes para você que é empresário. Então, totalmente gratuita, online, ao vivo aí. então, se você quiser participar, tem um botão aqui embaixo, você pode se inscrever de maneira totalmente gratuita para participar dessa aula, tá bom? Paulo, te agradecer imensamente por você compartilhar então o teu tempo, o aprendizado que a gente teve aqui certamente é ouro. Então, queria abrir aí para as palavras finais, que dicas aí finais você poderia deixar para a nossa audiência? Valeu, primeiro obrigado pelo convite, é um prazer falar com empreendedores, vamos dizer assim, e poder compartilhar a experiência, porque no fundo é isso, você está podendo compartilhar, a gente tem, a gente pode, o que a gente pode ensinar é o que a gente aprendeu, as coisas boas e os desafios, porque a gente não só acerta. Mais erra do que acerta. É, mas então o desafio é como tratar também o erro. Sim, claro. Mas enfim, eu acho que o que o Paulo podia deixar de dica para esse empreendedor é, eu acho que vai ser super, vai ser muito interessante esse momento no dia 2, porque vão ter pessoas interessantes, a gente vai poder compartilhar, eu acho que voltando no ponto, pense sempre numa história que a gente comentou aqui muito brevemente de como montar um bom plano de negócio, aquele roteiro, faça o roteiro. Roteiro do filme. Roteiro do filme, ele vai evitar muito erro, né, e deixa ele à prova, leva lá para um amigo, mostra para ele, fala o que você achou da minha ideia, conta a sua ideia e vamos ver o que ele fala, leva para outro, leva para outro. Para testar a ideia. Para testar a ideia antes de começar a se mexer, porque não vamos investir num filme, vamos produzir um filme que o filme é ruim, que a bilheteria é zero, não vai ninguém no teatro, no cinema. Então vamos fazer um filme que da fila, todo mundo queira ver, então esse está baseado no roteiro, então volta lá, faz o roteiro e depois vamos construir a história ali para frente. Muito bem, Paulo. Então pessoal, dia 2 de outubro, às 19 horas, estaremos aqui para mais uma aula especial com o Paulo. Então se você gostou desse episódio, considere então se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para as notificações, tá bom? Um forte abraço e a gente se encontra então no próximo podcast O Meu Negócio Escalável. Tchau! Tchau!